Estamos aqui com os amigos Aritana, Antônio Dragão e o Crovis O Crovis, velho de guerra Meu Deus do amor, eu vou partir E o pessoalzinho aqui, parece que foi meio sofredor na época da jogatina Aquelas épocas Os templos Eu vou tomar uma cervejinha tipo você Cervejinha, cigarrinho Aqueles templos de ouro Manegray E a parcada E a parcada, o Raimundo vendeu tudo O Raimundo vendeu a parcada O Raimundo e o Vagir Vendeu a parcada, perdeu tudo Na cachaça Que porcaria Que porcaria Enterrou tudo na cachaça Como é que chamava o cachaça? Maradona Maradona Tinha o cachaça Maradona também? Tem Como é que chamava o cachaça? Maradona Maradona foi de brulho? Maradona, cortaram o saco O Raimundo vendeu 19 19 19 porco Porco de helado Vendeu 19 porco Não era errado Não era errado Perdeu tudo na cachaça O Valdir ganhou tudo na cachaça O Valdir nem jogando sabe Aí o Oritano fez dar um jeitinho E o Oritano tomou tudo na cachaça O que é que ficou com o cachaça? Não viu quem ganhou para o Oritano? No início é real O Oritano ganhou Hoje é jogador É jogador Mas ganhou no jogo ou não? O Ivo ganhou Foi aposto Quem ganhou o Maradona? Maradona foi o Ivo Não foi o Ivo O Maradona foi num aposto de futebol No jogo da Argentina Com o Brasil Aí o Brasil tinha ganhado Da... Da Bélgica parece Aí a turma estava desafiando o Coelho O Coelho não tinha dinheiro para apostar O Ivo pegou e encheu o cheque Quanto que é esse Maradona aí? Encheu o cheque O Ivo ganhou O Ivo ganhou O Ivo não conhecia jogo Foi ele que ganhou Mas aí o Manolo Ficou pedido Maradona Aí o Manolo foi lá O Manolo perdeu Perdeu 400 pontos na noite Aí ele falou pra ele assim Eu quero fumar Não tem cigarro fumar Aí eu preciso fumar Aí começou a catabinha no chão O Manolo e o Raimundo Não tinha cigarro Era 3 horas da madrugada Aí quando foi 6 horas da manhã O reino mandou comprar o cigarro Que era no chão E o Manolo que vendeu Ele falou uma piada Caramba Aí agora eles estão fodidos O Manolo... O BINGão Aí ele morreu Nem ficando nem sabendo Aí o Manolo morreu Então perdeu o partido Mas o... O Krobs sabe o que acontece? O Manolo era uma pessoa idosa E o seguinte Uma vez eu vi o Manolo levantar Viu Krobs O Manolo levantou às 7 horas da tarde E falou Vou jogar a última A gente tinha perdido bastante Sabe até que hora que ficou jogando na última? Até às 7 da manhã Até às 7 da manhã ficou jogando na última O Valdir era a Fregueira ou não? Valdir era É, não é jogado Mas... Essa vez que o pessoal do Leodoro perdeu Não foi aqui não Eles perderam em Lambari Não foi aqui em Leodoro não Zé da Vô, que servindo Valdir Raimundo É tudo Lambari A história do porco? Não, a história do porco foi aqui A história do porco não foi na Cacheta não A história do porco foi a posto no jogo de futebol Não, a porcada que você vendeu você perdeu Não, a porcada que você vendeu você perdeu Mas foi lá em Lambari Não foi aqui em Leodoro É, 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 é Eu tinha um chiqueiro de porco Foi perdendo, foi perdendo com o mandinho Depois vendeu porco pra pagar Não, mas não foi isso não, Leodoro Foi o seguinte Eu arrumei o carro lá Eu transformei o carro Eu coloquei tudo de novo mesmo É o Fusca 1, né? É o Fusca 1 Fafá de Belém Fusca 1 também foi É, coloquei forro, coloquei suar e tudo Ficava 7.200 Eu tinha, eu não estava jogando mais Aí eu cheguei lá e chegou Aí veio o Raimundo e o Caquinho atrás de mim É, não sei o que, tem um cafezinho lá Se você conhecer a nova cara lá Ah, pai, eu também ia conhecer a cara lá Cheguei lá, sentei, aqui é que estou aqui Vou jogar 1 Aí foi o Fusca 1 Aí foi 7.200 Aí eu falei, não posso perder Então, eu ia chegar aqui Aí eu falei, não sei o que eu estou aqui